Ele saiu, é do jeito que ele saiu, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, a emoção que deixou. E hoje eu tô aqui diante de Deus, diante de toda a igreja, pra assumir algum compromisso com o dia. Um abraço pra você. Deus te colocou na minha vida. E eu agradeço muito por isso. A gente não vai dar pra ir a preferência de casar comigo. A gente não vai dar pra ir a preferência. A gente não vai dar pra ir a preferência. A gente não vai dar pra ir a preferência. Amém